Música Olá, bom dia pra você, são 10 horas e o Boletim em Tempo desta quarta-feira está começando. Nessa terça-feira, um princípio de motim na delegacia de Manacapuru deixou um detento ferido. Quem traz os detalhes é o Juscelio Paiva. Pois é, o tumulto durou mais de duas horas. A principal reclamação dos detentos foi realmente a superlotação. A delegacia interativa de Manacapuru, na região metropolitana de Manaus, possui apenas 5 celas, tem capacidade para abrigar 20 detentos, mas hoje acomoda 61, de acordo com a Polícia Civil do município. Segundo o delegado de Manacapuru, os presos fizeram um batidão nas grades, exigindo a transferência deles para presídios aqui na capital. O pedido, segundo a Polícia Civil de Manacapuru, já foi feito para a Secretaria de Administração Penitenciária, mas até o momento foi negado. Durante o princípio de motim, um detento acabou ferido e precisou ser atendido no hospital do município. Agora, o problema de superlotação nas delegacias do interior do estado é antigo. Ontem mesmo, os delegados da Polícia Civil aqui do Amazonas entregaram um documento ao secretário de Segurança Pública do estado, Sérgio Fontes, pedindo a transferência dos presos do interior para a capital. O pedido também, até o momento, não foi aceito. E, num documento, os delegados citam que o principal problema nas delegacias do interior do estado é a questão da infraestrutura e também da falta de policiais. Eu volto com você ao estúdio. E a polícia prendeu uma mulher suspeita de tráfico de drogas no centro de Manaus. O detalhe é que o filho dela, de 17 anos, assumiu toda a culpa pelo crime. Quem traz as informações para a gente é o repórter Bruno Fonseca. Pois é, uma mulher de 33 anos foi detida junto com o filho, um adolescente de 17, na noite desta terça-feira, aqui no centro de Manaus. Junto com a dupla, outros dois adolescentes e um homem de 22 anos também foi detido. O grupo era suspeita de vender drogas no local. Segundo informações da polícia, a prisão foi feita depois de denúncia anônima de que um grupo estaria vendendo drogas na rua Comendador Clementino. Depois da ronda no local, os policiais efetuaram a abordagem em um grupo de cinco pessoas. Com eles foram apreendidas 22 trouxinhas de maconha. Eles foram encaminhados para o primeiro distrito integrado de polícia. Em depoimento, um adolescente de 17 anos assumiu a responsabilidade pela venda dos entorpecentes. A mãe dele, de 33 anos, foi liberada. Ela já possui passagem na polícia pelo crime de tráfico. O adolescente que assumiu a culpa pela venda da droga, ele foi encaminhado à delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. E na tarde dessa terça-feira, passageiros do voo 1727 da Gol, que ia para Brasília, passaram por um susto no momento da decolagem no aeroporto internacional Eduardo Gomes. Foi quando uma das turbinas do avião entrou em chamas. Segundo a companhia aérea, a aeronave passou por manutenção e foi liberada para decolar às 6h40 da noite. Os clientes que solicitaram remanejamento foram reacomodados em outros voos. Você vai ver agora que o desemprego aqui na capital tem feito muita gente migrar para a zona rural. Dos 13 mil novos produtores rurais cadastrados pela Agência de Desenvolvimento Sustentável, 8% são pessoas que perderam o trabalho aqui na cidade. Vida na zona rural é de muito trabalho, que o digo Ítalo. Mas a rotina dele por aqui é nova. Perdeu o emprego na cidade e veio morar com a mãe no ramal do Brasileirinho. Eu trabalhava na cidade, aí com a condução, com a crise, né, não consegui ter emprego lá. Aí eu vim para a capital da minha mãe e cheguei aqui, conclusão, digo, rapaz, vou trabalhar com horta. Aí eu cheguei aqui, tá meio ruim, né, só que eu botei a mão na massa e vim, e gostei. Estou aqui trabalhando agora com a agricultura familiar. Aqui ele planta de tudo, do colorau ao cheiro verde, da pimenta às plantas ornamentais. Ruim é conseguir chegar com o produto até as feiras da capital. Produção tem muita, a dificuldade é para escoar. No caso do Ítalo, por exemplo, ele não tem transporte e precisa caminhar toda semana 16 quilômetros em ramais como esse para poder chegar com o produto até a capital. Quando não tem veículo, é o resto pegar as duas sacolinhas, botar no ombro e sair para fora da perna. São 16 quilômetros. Aí que eu chego lá fora para vender meus produtos. A dona Maria, mãe do Ítalo, já está aqui há mais de 10 anos. Ela também perdeu o emprego na capital e deixou o bairro coroado para começar a vida aqui. Virou agricultora familiar. Eu criei só galinha e umas hortazinhas que eu tenho aqui, né, umas plantas nativas que eu plantei quando eu tinha mais força. Eu tenho engarra, tenho pupunha, tenho vários tipos de jaca, né, que eu cuido aqui da roupa-feira, né. Num país com mais de 14 milhões de desempregados, 324 mil só aqui no Amazonas, Ítalo e Dona Maria são a prova viva de que com muito suor é possível vencer. Eu quero de novo continuar plantando, indo para a feira, que eu gosto, eu trabalho nesse ramo, eu gosto. Quando eu não aguentar mais, eu tenho que ir por onde esperar, né, porque... Mas eu gosto de trabalhar, eu amo o trabalho que eu tenho. Foi desde criança que eu comecei a trabalhar na agricultura e eu gosto. Mãe e filho estão na estatística dos desempregados que deixaram a cidade grande para começar uma nova vida no campo. Mais de 80% dos produtores rurais que buscaram cadastramento nos três primeiros meses deste ano, na Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, estavam sem trabalho há mais de um ano. Houve uma migração para as pessoas que têm seu sítio, têm sua fazenda, estão investindo mais na produção e buscando alternativa, agora como uma principal fonte de renda, a comercialização de produtos regionais. Os produtores recebem incentivos para fomentar a agricultura familiar com produtos orgânicos vendidos todo fim de semana nas feiras da capital. E quem quiser incentivar o trabalho deles aqui em Manaus, as feiras funcionam no Clube do Asa, no São Jorge, no Caçã, no São Lázaro, na Escola Estadual Júlio César Moraes, na Cidade Nova e no Shopping Sumauma, também na Cidade Nova. Fazer uma pequena correção dos 13 mil novos produtores rurais, que eu disse agora há pouco, 80% migraram da cidade. E não 8%, como eu falei errado, né? 80% que migrou para a cidade. E olha, nesse período de férias, uma boa opção de diversão para a criançada é um shopping na zona norte da capital, que oferece uma exposição dos personagens da Era do Gelo. São espécies que deixaram de existir há mais de 10 mil anos antes de Cristo. As espécies nômades são do período paleolítico... Uau! Desculpa! Eu acho que não foi você. Que tal nós e vocês contra os piratas, hein? Você não faz ideia do que eu estou dizendo. Os animais são do filme A Era do Gelo. E agora, quem costumava vê-los apenas na telinha, tem a chance de ver de perto. Arthur Davi, de 4 anos, adora o filme. Ele sabe de cor cada personagem. Você gosta do filme? Sim. E quais são os personagens que você nunca esquece? Todo mundo. O mamute, a mola, a mamãe não sei, a mamãe da mola. Ele assiste todos os DVDs, todo dia com a avó dele. Aí tive que trazer, né? Não tem jeito. Cada detalhe, tamanho e traços foram reproduzidos como se os bichos fossem reais. Os filhos de Ebenezer adoraram a visita na exposição. Eles são da Bahia e estão em Manaus aproveitando as férias. Nós vimos na Davi e o papai deixou a gente vir. Então nós vimos assim. Eu achei legal todos, só que o mamute e esse daqui é bem esquisito aqui. Língua grande. Pra eles tem um significado muito maior do que pra gente, né? Porque eles estão acostumados a ver na tela, no celular e vendo assim, fica mais vivo na mente deles. E olha, a garotada fez questão de tirar fotos de tudo. A exposição vai ficar disponível neste shopping na zona norte da capital por dois meses. A gente tem, desde as fibras naturais que foram utilizadas para que os animais fossem próximos do real, até mesmo o olhar, que você olha para o animal e tem a sensação de que ele está olhando para você. É muito legal. O Espaço da Era do Gelo funciona de segunda a sábado, das 10 da manhã às 10 da noite. Domingos e feriados, a partir de meio-dia. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouquinho às 10h50 no programa agora. A gente se vê já já. Tchau. 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 Tchau.